55 mil hectares de terra para a reforma agrária e comunidades quilombolas. Esses decretos representam mais que o acesso à terra, representam também o esforço do Estado brasileiro de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. A medida deve beneficiar quase 1.900 famílias e fortalecer o desenvolvimento rural no país. E veja também, exportações superam importações em mais de 4 bilhões de dólares e registram o melhor resultado para meses de março desde 1989. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Ministério da Justiça e Conferência Nacional dos Bispos se unem contra a intolerância política. Está na hora de todos os brasileiros buscarem o seu compromisso com a democracia que foi tão duramente conquistada entre nós. Comissão de Anistia lembra os 52 anos do golpe militar de 64. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Acesso à terra com assistência técnica e crédito. Hoje foram assinados decretos destinando 55 mil hectares de terra para a reforma agrária e comunidades quilombolas. A ideia é fortalecer o desenvolvimento rural no país. Desde 2011 já foram assentadas mais de 134 mil famílias e criados 592 assentamentos. Um reconhecimento histórico. A presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto cinco decretos que regularizam 24 mil e 500 hectares em cinco estados, beneficiando 831 famílias quilombolas. As comunidades quilombolas, como parte desse território, como parte dessa área rural do Brasil inteiro, nesse momento em que ela recebe títulos da terra, aí dá uma concretude de um elemento fundamental da sua luta, que é dentre outros elementos, dentre outras variáveis, é a luta pela propriedade da terra. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos ainda anunciou o terceiro edital do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esta chamada pública apoiará propostas que visem o fortalecimento institucional aos órgãos, aos conselhos, aos fóruns estaduais, voltados todos para a promoção da igualdade racial. Também o apoio às políticas de ações afirmativas, o apoio às políticas públicas para as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, tradicionais de matriz africana e ciganas. A CEPIR disponibilizará recursos no valor de R$ 4.576.713,00. Além das ações voltadas para comunidades quilombolas, a reforma agrária também foi reforçada. A presidenta Dilma Rousseff assinou 21 decretos que desapropriam 35.500 hectares em 14 estados. Hoje nós estamos assinando decretos que compreendem 56.512 hectares, que vão permitir mais um passo, não o passo definitivo, mas mais um passo na construção de um Brasil mais justo, mais igual, mas também muito mais rico. Acesso à terra, a terra produtiva, acesso à terra bem cultivada, significa riqueza para brasileiros e brasileiras. Para marcar a cerimônia, uma cesta básica produzida em assentamentos da reforma agrária foi doada à presidenta Dilma Rousseff pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Enquanto houver latifúndio nesse país, não haverá democracia plena verdadeira. Enquanto houver latifúndio, não haverá o direito à liberdade e o direito à produção e alimentação. Então, presidenta, essa assinatura desse decreto nos dá e nos enche de esperança de que a reforma agrária no seu governo, na administração do Patruz, vai avançar a passos largos. Nós estabelecemos uma força-tarefa, uma sala de situação, que vem trabalhando todos os dias com muita determinação para vencermos juntos os desafios e avançarmos nesta opção estratégica que fizemos, de assentarmos estas pessoas e famílias. E a outra grande prioridade é o desenvolvimento da agricultura familiar. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que a terra é o primeiro passo da reforma agrária. Junto com ela vem o acesso ao crédito e a assistência técnica. Esses decretos representam mais que o acesso à terra, representam também o esforço do Estado brasileiro, mesmo numa conjuntura de dificuldades, de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. Esse esforço envolve necessariamente uma política de assistência técnica, de compras de produtos quilombolas, a criação do selo quilombola para as comunidades que vivem dos valores e frutos do campo. Queremos e vamos continuar colocando o Estado brasileiro para atuar em favor da superação da enorme desigualdade racial e desse preconceito que ainda vige em nosso país. Ainda na cerimônia, a democracia foi defendida pelos movimentos sociais. Na cerimônia em que foram anunciadas medidas para fortalecer o desenvolvimento rural no país, A presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio de movimentos sociais do campo e integrantes de comunidades quilombolas em relação às políticas sociais no país e manifestações em defesa da democracia. O representante dos agentes de pastoral negros disse que a democracia foi construída no Brasil com lutas históricas. A posição da nossa luta histórica em defesa dos valores democráticos, sem nenhum passo atrás na consolidação das conquistas, direitos e cidadania ameaçados no contexto atual por setores retrógrados da nação, nos delega o compromisso de defender a democracia e o respeito à soberania popular, expressa nos milhões de votos do povo brasileiro nas últimas eleições presidenciais de 2014, o qual o conjunto deste mesmo movimento negro, presidenta, foi a Minas Gerais lhe declarar apoio e renova este mesmo apoio neste momento. A representante da Coordenação Nacional das Articulações das Comunidades Quilombolas defendeu a mobilização popular para que não haja retrocessos nos direitos conquistados pelos brasileiros. Hoje o Brasil é outro. O movimento negro, rural e urbano participou ativamente desse processo como agente das transformações que chegaram principalmente nas camadas mais pobres da população brasileira. Nós quilombolas somamos mais de 16 milhões de pessoas, representamos muito a diversidade nacional e podemos dizer que somos provas vivas do avanço do país, proporcionado pelas gestões do ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Em seu discurso, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos ressaltou os avanços na luta por mais igualdade de oportunidades no país. De 2003 a 2014, a situação de extrema pobreza que atinge a população negra reduziu, senhoras e senhores. Reduziu quase 72%. Programas como o Bolsa Família contam com 73% dos beneficiários negros, dos quais 68%, presidenta, são famílias chefiadas por mulheres. Destaca-se que no total do programa, as mulheres representam 93% das beneficiárias. O acesso à moradia também foi ampliado para toda a população e para a população negra. Já o ministro Patruz Ananias, do desenvolvimento agrário, lembrou que o fortalecimento das políticas de inclusão social, inclusive no campo, é uma determinação da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta determinou que dentro dessas diretrizes constitucionais, legais, pacíficas, democráticas, nós avançássemos com as nossas ações concretas pela reforma agrária e pela recuperação de um programa estratégico que todas as entidades e movimentos defendem, que é o PAA, o Programa da Compra Direta de Alimentos, o Programa da Aquisição de Alimentos, da Agricultura Familiar. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também comentou o momento político do Brasil e disse que promover a inclusão social ajuda a fortalecer a democracia. O combate à desigualdade, contra o preconceito, a construção de um país pacífico no convívio social é um princípio que permeia todas as ações de meu governo. Eu acredito que é um dever moral o combate à desigualdade. É um dever moral, mas também é, sobretudo, uma exigência da democracia. E a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional as contas do governo relativas a 2015. Todo ano, a presidenta apresenta ao Congresso as contas relativas ao exercício anterior por determinação da Constituição. O prazo para esse encaminhamento é de 60 dias depois da abertura dos trabalhos do Congresso em fevereiro. O Congresso é responsável por apreciar e julgar as contas com auxílio do Tribunal de Contas da União. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, divulgou notas sobre as acusações feitas pela advogada Janaína Pascoal, na última quarta-feira, à Comissão Especial da Câmara, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma. No texto, o BNDES lamenta a falta de informação da advogada e respondeu a acusações, entre elas a de que por meio do BNDES foi mandado dinheiro para Angola, Cuba e outros países. O banco explicou que não envia recursos para fora do país. O dinheiro para financiamentos à exportação são pagos no Brasil e em reais, após a comprovação, por meio de documentos, de que a exportação foi efetivamente realizada. Em um outro trecho, a advogada disse que acreditava que o suposto envio de dinheiro era feito por uma questão ideológica e que não aceitava o suposto sigilo do banco sobre essas operações. Em nota, o BNDES afirmou que não possui operações sigilosas. Todas as operações, inclusive aquelas referentes aos créditos para exportações de bens e serviços brasileiros em obras de engenharia em Cuba e Angola, estão disponíveis para consulta por qualquer cidadão no site do BNDES. O Ministério da Justiça e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assinaram um documento hoje contra a intolerância política. Para o ministro da Justiça, a intolerância gera preocupação no governo e é preciso mais respeito a opiniões diferentes. O documento é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também assinaram a nota representantes do Ministério Público Federal e do Instituto dos Advogados Brasileiros. A nota conjunta faz algumas considerações sobre o atual momento político vivido no Brasil e afirma que divergências de pensamentos devem ser resolvidas com respeito mútuo entre os cidadãos. O ministro da Justiça afirmou que a intolerância política envolve todos os níveis da sociedade. As pessoas que realmente têm consciência nesse país da gravidade no momento vivido, devem refletir a respeito da violência que está, infelizmente, dominando o debate político. Está na hora de todos os brasileiros buscarem o seu compromisso com a democracia que foi tão duramente conquistada entre nós. Ainda segundo Aragão, a internet tem o poder de potencializar a intolerância das pessoas. O problema, me parece, central dessas redes sociais é que quem ali se manifesta, não se manifesta diante do semblante do seu interlocutor. Ele não olha nos olhos, ele olha para um monitor. E ali, me parece, afloram talvez aqueles instintos mais primitivos das pessoas. Para Dom Leonardo Urich, que assinou o documento pela CNBB, a política é importante para garantir o desenvolvimento do Brasil. Segundo ele, o que pode fazer a diferença para evitar conflitos é a forma como as pessoas colocam as palavras durante uma discussão. Às vezes nas nossas falas, às vezes nós tropeçamos, em vez de expormos uma ideia tranquilamente, nós já agredimos na palavra. Os senhores que trabalham com a imprensa sabem da importância da palavra. Então a palavra, ela pode dizer a mesma coisa de outro modo. Nós não precisamos usar da agressão na palavra. E hoje, 1º de abril, faz 52 anos do golpe militar de 64. Para lembrar a data, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou um evento com a participação de ex-perseguidos políticos, familiares e representantes de movimentos sociais. O evento homenageou pessoas que se destacaram no combate à ditadura entre 1964 e 1985 e que ainda lutam pelo resgate da memória daquele período. Gente como Yara, que perdeu a família para a repressão. Eu tive que ficar um ano fora de casa, com 12 anos, né? Saí de manhã para a escola e já não pude voltar mais para casa. E durante o período da ditadura, que foi se acirrando até chegar em 13 de dezembro de 1969, com o ato 5, novamente a família foi para a clandestinidade. Eles ainda se lembram de como a ditadura se instalou no país. Existe um crescimento muito forte do movimento popular. Por outro lado, também existia um tipo de organização da classe média pelo lado da direita, muito conservadora, achando que tudo aquilo que se fazia do governo, reforma de base, era coisa de comunista. No dia do golpe, lá em Minas começou no dia 31, isso é verdade, porque eu morava em frente ao quartel e eu já tinha cercado as ruas, você entendeu? E começaram as tropas a andar. Então, quando eu saí às ruas, eu fui procurar a sede do meu partido, eu era membro do Partido Comunista Brasileiro, ele já tinha sido empastelado. O ministro da Justiça também fez uma analogia entre o momento atual e o período que antecedeu o golpe de 1964, que instalou a ditadura. Afirmou ainda que é necessário garantir a continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff e também manter as conquistas sociais. E essa data de hoje talvez deva ser para todos nós um momento de reflexão. Nós devemos, nesse momento, talvez refletir a respeito da tolerância, a respeito do diálogo, a respeito da necessidade de construirmos pontes para que aquilo que aconteceu naquela época, há 52 anos atrás, não volte a se repetir. E o ministério está atento. Está atento às pessoas que estão tomando iniciativas de ódio, de intolerância, que não querem essa democracia que nós construímos. As pessoas que ultrapassam a linha vermelha e com violência tratam seus semelhantes, com desprezo, seja no mundo real, seja no mundo virtual, terão a devida resposta desse ministério. Porque, neste momento, nós não podemos mostrar fraqueza. Além das marcas pessoais, como a perda de parentes ou as cicatrizes que a tortura deixou no corpo e na mente de muitos que combateram a ditadura, o regime de exceção deixou ainda heranças, como a lei de anistia, que perdoou crimes como tortura, desaparecimentos forçados e até mortes praticados por agentes do Estado contra militantes contrários ao regime. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que a discussão sobre a revisão da lei continua viva. O direito internacional, o direito coercitivo, que obriga a todas as nações, quer costumeiro, quer escrito, não admite anistia para crimes de lesa humanidade. Quem lutou contra a ditadura e sobreviveu a ela, diz que é importante manter a memória sobre o período para que o Brasil não repita uma experiência que causou perdas para o país e para os brasileiros. O Brasil perdeu a oportunidade de fazer reformas de base e tem um crescimento econômico, político e social que muito tempo demorou se alcançar. Aqueles que foram para frente, aqueles que doaram a sua vida, era o melhor de uma geração. E nós tivemos uma geração completa, exterminada, sendo ou morto, desaparecido ou perseguido e preso e posto para fora. A partir de hoje, o consumidor vai pagar menos na conta de luz. A bandeira tarifária deste mês de abril é verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da energia elétrica, estão a grande quantidade de chuva que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. E por falar em energia, um encontro em Washington, nos Estados Unidos, discute a segurança nuclear. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é o representante do Brasil no encontro. Hoje, na reunião, o ministro destacou que o Brasil está comprometido com a ampliação e com a segurança na geração de energia nuclear no Brasil. E destacou que o país tem legislações específicas sobre o assunto e se destaca pelo uso desse tipo de energia somente para fins pacíficos. O Brasil já se destaca pelo uso seguro desse tipo de energia e faz parte de um grupo de 190 países que assinaram um tratado para não proliferação de armas nucleares. Estudantes de medicina vão passar por uma avaliação obrigatória de dois em dois anos. Em agosto, os alunos fazem a primeira prova e o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras vem aumentando. 54% são brasileiros. O resultado da avaliação foi apresentado hoje pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O número de inscritos no Revalida vem aumentando a cada ano. Na última prova, 4.280 candidatos se inscreveram. Em 2009, passaram para a segunda fase e 1.683 foram aprovados e estão aptos a exercer a medicina no Brasil. O Brasil tem hoje 1,8 médico para cada mil habitantes. Mas a meta do governo é que chegue a 2,7 médicos para cada mil habitantes, índice semelhante ao da Inglaterra. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, destacou o aumento do índice de aprovação no exame. O fator que explica esse aumento de participantes de aprovação foi a experiência vivida pelos mais médicos. Porque esses médicos, eles eram diplomados, mas com mais médicos eles puderam exercer a medicina na atenção primária com supervisão e formação. O Ministério da Educação anunciou ainda o início da avaliação específica para estudantes de medicina. A prova será a cada dois anos para alunos do segundo, quarto e sexto ano e obrigatória para obter o diploma de medicina. A primeira avaliação será em agosto deste ano. A avaliação está prevista em lei aprovada em 2013 e uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2014 instituiu o prazo de dois anos para o início da aplicação da prova. Cerca de 20 mil estudantes de cursos de medicina devem fazer a prova em agosto. O aluno e a instituição de ensino terão responsabilidade em fazer a inscrição. A prova vai ser aplicada por uma comissão formada por representantes do governo e de instituições médicas. É um exame condicionante a sua diplomação, a sua formação e evidentemente vai ajudar para avaliar tanto o estudante quanto a instituição. A balança comercial brasileira registrou o melhor resultado em 28 anos. Em março, o superávit, que é a diferença entre as exportações e as importações, foi de quase 4 bilhões e meio de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações, um pouco mais de 11 bilhões e meio. O superávit foi de quase 4 bilhões e meio de dólares, o melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente, a carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal, que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.